Música Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Mugen Player. No vídeo de hoje, trago o fangame Altered Beast. Não é um Mugen e nenhum Open Ball. Se trata de um projeto feito com a Engine Construct 2, disponibilizado para várias plataformas como Windows, Linux, Mac, Android e uma versão online que roda direto do navegador. Deixe os créditos do autor e link da sua página na descrição. Música Música Power up Música 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 Hey, 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 power up. O design do jogo no modo normal é original com alterações, como novos sprites de inimigos, texturas, golpes especiais das bestas, entre outros. O modo hard será desbloqueado assim que acabarmos o modo normal. Nessa dificuldade o design estará completamente diferenciado com novos sprites e cenários. Segundo o autor será adicionado um novo modo de jogo, o battle mode, em futuras atualizações. Hey, 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 hey. Welcome to your new world. O a o o o E aí E aí E aí E aí Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Never give up Tchau, 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 tchau Para diferir ataques, utilizaremos as teclas Z e X Poderemos usar o ataque especial com a tecla A Assim que os quadrados azuis na parte superior da tela se completarem As setas movimentam o personagem e para pular, pressionaremos seta para cima Se estão gostando do projeto, deixem aquele like no vídeo Dessa forma, outras pessoas poderão ser alcançadas Tchau 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 Muito bem galera, por hoje é só, deixarei mais o gameplay rolando, prestem atenção na jogabilidade, sprites, cenários e demais elementos do jogo e se gostarem recomendo o download, nos vemos no próximo vídeo, até mais! E aí O 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 Bem-vindo a Rafalga Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo Visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e OpenBall Fiquem com Deus e até o próximo vídeo